Oi pessoal, eu estou aqui no conjunto Recanto da Felicidade, na área 2, aqui no Jardim Paulo VI, extremo da Zona Oeste de São Paulo. Estou aqui com o Sr. João, que foi o coordenador desse mutirão que construiu aqui 40 apartamentos. Como é que foi esse trabalho, Sr. João? Mutirão, todo final de semana, sábado e domingo. Então, gente, nós vamos fazer o governo do Gilmar Tato com um apoio muito grande a essa política de mutirão. Porque nós queremos construir 40 mil casas e apartamentos para pessoas com famílias com renda de até 3 salários mínimos. Ou seja, vamos beneficiar aqueles que não conseguem pagar uma prestação de um imóvel comercial. Então, nós vamos trabalhar com esse sistema de mutirão, como o Sr. João coordenou aqui. Vamos trabalhar com pequenas empreiteiras, fazendo pequenos conjuntos. Vamos trabalhar com vários tipos de modalidade, para a gente garantir, em primeiro lugar, moradia para quem mais precisa. Em segundo lugar, gerar emprego na cidade de São Paulo, Sr. João. Porque o desemprego está impossível. Ninguém aguenta mais tanto desemprego. Essa é a nossa luta. É a luta do Gilmar Tato.